MÚSICA O único que mais olha pela classe pobre é ele, Davi. MÚSICA 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 A sua história é que são os olhos da Câmara, e é por isso que a partir de janeiro, essa competência da lavagem e da ferradura das bolas, vai passar para as Juntas, precisamente porque são mais próximos ainda, ainda é mais fácil informarem e virem cá resolver o problema. A Câmara da Câmara Muita sorte! Muito bem! Muito obrigada! E até apoiar a tanta cultura, muito obrigada. Muito obrigado. Obrigado.